Bem-vindos a mais um Sem Dúvida! Sem dúvida! Estamos, estamos no season... Eu fui ver qual é o season que nós estamos... E nós, né? E nós... Nós! Vocês já sabem, a gente é irmã, já sabe! Já sabe! Bem-vindos a mais um Sem Dúvida! A gente está de cara nova, cenário novo, menos a minha cozinha, que continua mesmo! Eu falei que vai renovar, hein? Não fala assim pro meu marido, não, aí vai ficar doida comigo! Já pensou? A cozinha é velha, mas a gente está de cenário novo, coisas novas, ela está... Ah, novas, a sua região, agora não tem jeito... Então, vai estar comigo, me acompanhando... É tudo novo, eu não tenho águas ainda! Olha, a gente está de cara nova, mas a essência continua a mesma, a gente vai continuar batendo papo, trocando ideia... E hoje, o assunto... O assunto... Nós vamos falar sobre... Sobre... Qual que é o assunto mesmo? Esqueci! Como está difícil, nós fazemos a diferença no mundo em que está tão difícil, tão tribuloso, né? Como é difícil a gente fazer a diferença no mundo em que está difícil? Está difícil hoje aqui! Está difícil! Não, também é difícil fazermos a diferença! Mas você vai ver como que realmente está difícil, se a gente não tomar cuidado, a gente fica igual todo mundo! É! Segura aí! Vem com a gente! Mas como a gente estava falando, né? Aham! Enquanto a gente estava dando uma arrumadinha aqui, a gente... Hoje vai dar recém-entrando, não sei se a gente está gostando da hora! Mas enquanto a gente estava pensando aqui, é complicado... O que você achou depois da pandemia? O que aconteceu com o povo, né? Então, eu estava conversando isso, inclusive, com o meu cunhado, na hora que eu cheguei aqui! O mundo que a gente está vivendo hoje está tão difícil de viver! As pessoas estão... O povo parece que está com aquele... Sabe quando você está pronta a dar curto-circuito? Que o negócio está no fim do negócio! Sente-se se encostar nessa faísca! Eu sinto assim! As pessoas estão nervosas... Difícil, gente! Elas estão ansiosas... Mais do que o normal! É verdade! Elas estão preocupadas, né? Porque as coisas não estão caminhando como antigamente, né? Não! E elas estão egoístas! Então, assim, o mundo hoje está sendo expensado só neles mesmos! Então, quando chegam em você, eles não querem saber do seu problema ou da sua dificuldade! Eles já chegam soltando tudo a deles! É! Mas esquece de que você também tem os seus, entendeu? E na realidade... Não que não me levem a mão, né? Não que vão supor... Nós somos irmãs! Não que eu tenha a obrigação de só ouvir e não dividir minhas coisas com ela! Mas a questão é de que, quando você for falar, a gente tem que ser aquela pessoa, assim, rápida em prestar atenção e conseguir ler a situação! Porque, assim, eu acho que esse é o momento que a gente... Nós cristãos, nós que temos o Espírito Santo dentro da gente, de fazer a diferença no mundo! Por quê? Os que não têm o Espírito Santo, eles têm que ver essa paz e essa diferença que nós temos... Que a gente sempre fala! Exatamente! E fica ligado, irmãos! Porque eles estão prestando atenção! Então... Nós não podemos nos igualar a eles! Chegou... É difícil! A gente é carne, né? Nós estamos aqui ainda, na teto, né? A gente... Eu tenho conhecido e ele falou assim... Eu sou convertido, mas meu braço não é não! Isso daí é bom! Falar pra vocês que você tá convertido, seu corpo inteiro é convertido, viu? Só pra falar! Eu costumo brincar e falo assim... Respira! Lembra! Respila! Respila! Lembra que você é o sal da tênia! Erra! Luz do mundo! Luz do mundo! Não, mas sério... Tá complicado porque as pessoas estão assim... Elas chegam já nervosas e elas já chegam apelando... Elas já chegam apontando os dedos... Apontando o dedo... Apontando o dedo... E aí você se sente, às vezes, aquada! E vocês notaram que a pessoa, ultimamente... A pessoa... Você... Ok, você chega no lugar... Aí a pessoa fala assim pra você... Me dá um minutinho que eu já vou te atender, né? O normal é você falar assim... Não, tá bom! Se você chega no lugar e você sabe que você tem gente na sua frente... Você vai ter que esperar do mesmo jeito... Ultimamente, não! O pessoal chega e fala assim... Mas é meu direito ser atendida! Aí você fala assim só um minutinho... Quanto tempo? Quanto tempo? Você tem que dar hora, segundo... Tipo assim... São coisas que eu acho que... Não sei... Eu acho que a pandemia piorou esse lado... Não... É... E no que piorou, eu acho que teve muito... Muito cristão... Aham... De que acabou se acovardando no sentido de... Ah, não posso falar ou não posso mexer... Porque a pessoa tá muito nervosa... Mas existem maneiras, né? Sim... De você entrar na situação diferente... Por quê? O que eu quis dizer? A pessoa chega xingando... Chega apontando o dedo... Ou chega te cobrando de algo... Você já viu que aquela pessoa tá... Tá fora... É... Tá muito... Tá tudo muito a flor da pele na hora, né? Então eu acho que é hora de a gente clamar ao Senhor... Por mais sabedoria de como lidar com a situação... Porque nós também estamos aqui na Terra... A gente tá passando os mesmos problemas... Que todo mundo tá passando... E as mesmas aflições que eles estão... É... A diferença... Pra você que tá escutando aí, gente... Crente também passa provação... Exatamente... Por isso que eu tô falando... Não é fácil... Só que a nossa diferença... Eu acho que é o momento onde a gente tem que mostrar agora... É que nós temos um diferencial... E esse... Nós temos o Espírito Santo... Nós temos a Palavra... Nós temos um conforto... E uma esperança que eles não têm... Por isso que a Bíblia fala de que essa paz que a gente tem no mundo não entende... Exatamente... Porque como que você pode ter paz e você ainda ser agradável... É um mundo tão caótico... No mundo em que a gente tá vivendo hoje... É... Então pra você que tá assistindo aí... E às vezes você fala assim... Ah, mas eu sou crente e tô sentindo essa paz... Vocês tão falando não... Olha... É isso que eu tô falando... Não é algo impossível... Não... Sinceridade... A gente tem que aprender a ser honesto com a gente mesmo... Se você acordou naquele dia e sabe que você não tá com muita paz... A melhor coisa que a gente tem que fazer é antes de você sair da sua casa... Porque ninguém conhece você melhor do que você mesmo... Não vamos colocar Deus no meio que foi Deus que te formou... Não é isso que eu tô falando... Mas você sabe o dia que você não tá bem... Não, a gente sabe... Você sabe o dia que você tá nervosa... Nossa, como não... É... Na hora... Então antes de você sair de casa... Você fala assim... Senhor... Eu preciso ser o que o Senhor quer que eu seja hoje... Então me ajuda... Põe na minha boca... Respira... E conta... Mas eu preciso ser quem o Senhor quer que eu seja... O Senhor quer que eu seja a luz da terra... O sal desse mundo... Me ajuda a ser então... Esse sal... Porque tá difícil hoje... Tá complicado... Então aprenda a ser honesta com você mesmo... É... E nós temos que entender... Pensa bem, irmãs... Nós estamos num mundo onde as coisas não estão acontecendo como acontecia antes... Tudo tá difícil... Tudo agora tem que marcar apontamento... Mais caro... Tudo agora tá mais caro... Trabalho tá diminuindo... Pode ver, irmãs... A mão de obra tá difícil de encontrar... As coisas estão muito caras... Aí dentro da sua casa... Já tá todo mundo naquele nível de estresse... Você como mãe de família... Dona de casa... E também quem trabalha fora... Tá vendo que tá difícil... Tá ficando cada vez mais complicado... Então a gente tem que estar ligado... Que a palavra do Senhor tá se cumprindo... Então é o fim dos tempos... Nós já estamos vivendo nele... Então o amor... A Bíblia diz... O amor de muitos esfriarás... E se multiplicar... Como tá difícil... Quando eu falo que as pessoas estão egoístas... Elas não estão nem um pouco preocupadas com você... Claro que não... Elas já chegam atropelando tudo... E passando por cima de você... Como se a gente fosse nada... Porque é o tal famoso... É o meu direito... É... Mas é... O meu direito termina... Aonde o dela começa... Então a gente não pode esquecer... Eu não posso passar as coisas... Os pés pelas mãos... E simplesmente... Parecendo aquele cara que faz aquele negócio de rua, né... Aquela máquina que... Vai passando por cima de tudo... Então vamos ser vigilantes... Eu acho que esse tempo exige da gente sermos vigilantes... Lembramos do Espírito Santo... Que habita em nós... E nós temos que ser diferentes... E dá pra ser... Eu não tô falando que você vai cantar igual... Aquela comercial de televisão... Tudo, tudo bonito... Não, não... Não vai acontecer isso... Não, porque nós estamos aqui... É... Mas nós precisamos lembrar... Que nós temos que fazer a diferença... Mas que você sabe... Nosso produtor de vez é assim... Nosso produtor tá assim... É... Mas que você sabe... Ele tá tá rindo... Mas que você sabe... Que você consegue fazer melhor do que você fez hoje... Você sabe... Eu acho que nós precisamos tentar... Sempre tentar... Não podemos esquecer que o Espírito Santo... Que vai nos direcionar a fazer... Em todas as coisas... E percebeu que você tá indo no mesmo nível... No mesmo direção do mundo... Opa... Volta... Respira... Respira... Volta e fala... Não, peraí... Aqui... Não é aqui... Eu tenho que ir pra cá... Você faz igual eu... Eu faço assim... Hoje não... Vocês estão rindo... Mas eu tô contando os meus segredos... Hoje não... Senhor... Hoje não... Me ajuda... Hoje não... Tenha misericórdia, Senhor... Pessoal... Segue a gente lá... Que a gente tá de época nova... Nós estamos de época nova... Ai, esqueci de falar da sobremesa... Pode falar, produtor? Sobremesa não... Da receita... Pode falar da receita? Pode falar? Pode... Pode... Fala sim, produtor... Pode... Então... A gente tem... O que é? Bolinho de arroz... Bolinho de arroz recheado... A gente ia fazer... O bolinho de arroz... Mas a gente não conseguiu... Mas a gente não conseguiu fazer... E a gente não conseguiu separar os ingredientes... Mas é fácil... Você tem arroz que sobrou na sua casa... Você não sabe o que faz com ele... Já foi a época daquele bolinho de arroz... Que só faz bolinho de arroz e frita... Mas é bom, né? Mas é chique... Você pega o arroz... Abre ele na sua mão, assim, um pouquinho... O arroz tem que estar meio... Unidos venceremos... Sabe aquele arroz que saiu errado... E ficou... Papa, esse é o perfeito pra isso... É... Aí você pega um pedacinho de queijo... Se você não tiver queijo... Pode ser um pedacinho de muzzarela... Qualquer coisa que você tiver de queijo... Você põe no meio dessa bolinha de arroz... Faz uma bolinha... Faz uma bolinha nela... Deixar ela bem molinha... Legal se você conseguir colocar ela dentro da geladeira... Um pouquinho pra ficar o arroz mais durinho... Mais durinho... Você tira e você empana... Esse arroz... Passa no ovo... E passa na farinha... De... Rosca... Rosca... Eu ia falar de milho... Olha pra você ver... Nossa, mulher aqui é demais na cozinha... Você passa na farinha de rosca... Passa... E aí você frita... Ou você põe no forno... É... Eu coloquei no forno... É... A senhora vai abrir o assim... Vai fazer assim pra vocês... Ah, eu vou ter que fazer... Então peraí... Irmãs... Vamos fazer o negócio... Olha isso daqui... Mostra... Mostra na tela... Mostra na tela... Olha... É isso... Tá, pega um pedaço... Pega um pedaço... Ô gente... Olha gente... Hum... Ele tá crocante... Arroz... E agora? Como é que eu falo de bocachê? Segue nós... Uhum... Dá um joinha... Lá no Instagram... É... Assina lá no YouTube... Rich TV... No Instagram... Instagram... No Facebook... No Facebook... E continua seguindo a gente... Dando sugestões... Dando ideias... O que você gostaria de ouvir... E a gente volta com mais novidades pra vocês... Voltamos... Deus abençoe... Um beijo pra vocês... Um beijo pra vocês... Aham... Tô com coisa... Uhum... Tô com coisa...